Vamos aprender a corrigir a sobrancelha, Fia? Vamos aprender então uma dica de como firmar mais a sobrancelha com a sombra. Cobre assim alguma falhinha, deixe ela mais desenhadinha e assim toda penteadinha o dia todo ou o tempo que você precisar, tá bom? Com um pincelzinho assim, ó, você vai pentear os pelinhos. Se você for loirinha, ruiva ou muito clarinha, você vai usar uma sombra mais ou menos nesse tom aqui, ó, pra reafirmar e fazer o desenho da sua sobrancelha. Se você for morena, negra, pras morenas eu indico essa cor. E pras negras eu indico um grafite. O pelo da minha sobrancelha é bem pretinho e meu cabelo também é bem preto, apesar de eu ser assim, né, morena clarinha. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de misturar um pouquinho desse marrom. Um pouquinho desse marrom com um pouquinho do grafite, tá? Que é nesse tom. Eu acho que fica assim, bem parecido com o tom das minhas sobrancelhas. Você pode também fazer isso com o lápis, mas assim, quando tá muito calor, vai ficando assim, vai escorrendo, então a sombra é melhor, tá? Nesses casos de calor. Agora se você tá no inverno, numa época fria, eu acho que o lápis segura bem. Você vai precisar também de um pincel de definição angulosa. Um corte assim, ó. Então eu vou pegar um pouquinho do produto, que no caso é a sombra, né, um pouquinho do marrom. Eu sempre tiro o excesso aqui no dorso da mão. E começo, ó, dessa parte, do meio da sobrancelha, pra fora. Então eu começo fazendo aqui, ó, onde eu tenho um pouquinho pelo, eu começo preenchendo aqui, ó. De baixo pra cima. De acordo que quando o pincel com sombra chegar em cima, ele já tá fraquinho, ó, de pigmentação. Porque você deixa mais na base aqui. E vai, ó, preenchendo aos pouquinhos. Até chegar aqui fora. Aqui, ó, você pode começar com o contorno. Ó, tá vendo que fica forte? Aí depois você tira todo o produto do pincel, num papelzinho, numa folha assim, ó. Um guardanapo. E vem puxando, ó, pra cima. Assim. Esfumando. Pra não ficar, assim, muito evidente. Não coloca muito produto aqui e nem aqui em cima, porque geralmente, todas as nossas sobrancelhas, elas são, assim, mais ralinhas aqui, né. E vai aumentando. Então, pra não tirar esse aspecto natural que a gente tem, a gente não vai definir muito bem esse começo aqui. Olha a diferença dessa e dessa. Agora vamos fazer do outro lado. Então, você pode usar um cordonete também, ó. Pra tirar, assim, qualquer coisa que saiu de onde você queria. Pra ela durar bastante durante o dia a dia e não ficar, assim, despenteando. Eu gosto de usar uma máscara incolor. E eu gosto bastante dessa da Colortrend, da Avon, ó. Então, ó. Tira o excesso, assim, na mão, ó. E vamos pentear aqui a sobrancelha. Aí, isso vai garantir que a sua sobrancelha fique no lugar e não fica aí toda descabelada, né. Tinho, ó. Sobrancelha bem definidinha, penteadinha, pra ficar bem comportada o dia inteiro, tá. Então, essa é a minha dica de como fazer o desenho da sua sobrancelha com sombra. E que ela fique, né, quietinha por todo dia e por quanto você precise, né. Sobrancelha despenteada, nada a ver. É o ó do baragodó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá. Se você gostou desse vídeo, por favor, me dê um joinha, tá. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Deixar aqui o seu comentário pra saber o que você achou. E se você também tem uma dica pra me dar, tá bom. Não deixe de visitar o blog www.beautypinkblog.com, tá. Todos os dias tem, no mínimo, um post novo, tá. Tem look do dia, tem review de produtos, tem fofoca, tem o modelito dos artistas. Enfim, tem de tudo um pouco, tá. Então não deixe de deixar ali a sua marquinha. Lembrando que sempre rola sorteio no blog, tá. Agora tá lá um sorteio de um sapato nude lindo para os seguidores do blog, tá bom. Então você não pode deixar de participar, tá. Então tá bom. Muito obrigada por todo carinho de sempre. Beijo da live. Tchau. Tchau.